Muito bom dia leitores do portal Mais Tupã, estamos na manhã de hoje aqui no Caicã, onde vai acontecer daqui a pouquinho o lançamento oficial da campanha Novembro Azul. A campanha Novembro Azul esse ano sendo realizado pela Prefeitura Municipal visando a saúde integral do homem, não só o exame de prevenção ao câncer de próstata, mas também a saúde integral do homem. Mas como o principal tema da campanha é a prevenção, é o tratamento ao câncer de próstata, estou aqui com o doutor Valdeir, urologista. Doutor Valdeir, obrigado por falar conosco. O câncer de próstata é o câncer mais comum nos homens ainda. Olha Diego, o câncer de próstata, depois do câncer de pele, é o segundo câncer que mais afeta os homens. Se você tem uma ideia, a estimativa do ano de 2020 são de 65 mil novos casos e 16 mil mortes no ano de 2019. É como se a cidade toda de Tupã adoecesse desse tipo de câncer. 65 mil pessoas é um número bastante significativo. É um número bastante elevado realmente, por isso que é o segundo câncer que mais afeta os homens realmente. E quais são as formas de prevenção ou de descoberta precoce? Porque a gente vê falando que quanto mais cedo descobrir o câncer, maior é a chance de sobrevida do paciente. É, realmente Diego, se você fizer descobrir o câncer em uma fase pequena, recente, você tem em torno de 90% a 95% de chance de você, de cura do paciente. Os exames mais comuns que a gente faz de rotina é o exame de PSA, que é um exame de sangue, né? E o toque retal. Lembrando muito bem que eles não são excludentes, ou seja, se você faz um, deixa de fazer o outro. Eles são complementares, né? Um complementa o outro. Por que a gente fala isso? Porque tem uma coisa muito errônea que fala assim, você, ah, eu fiz só o exame de sangue, o exame de sangue deu negativo e não tem nada. Isso é mentira. Nós já temos casos em torno de 20% a 25% dos casos de PSA normais, o paciente ter câncer de próstata. Então, o toque e o PSA, eles são complementares em relação a isso. Dependendo do que você encontrar, você indica uma biópsia de próstata. Doutor Valder, e para aquele homem que começa a ter algum sintoma, quais seriam os primeiros sintomas de alguma disfunção ali na próstata podendo ser câncer? Geralmente, Diego, o câncer de próstata não dá nenhum tipo de sintoma na fase inicial, né? A fase inicial, ele não tem, não se assemelha a nada. Não tem nenhuma dor, nenhuma mudança no ritmo? Quando ele já está numa fase avançada, ele se assemelha muito a um homem que tem hiperplasia prostática, né? Ele tem dificuldade para urinar, ele se levanta várias vezes à noite, o jato urinário diminui. Numa fase mais avançada, bem lá na frente, ele pode ter dor óssea, muita dor nos ossos e também entrar em insuficiência renal e às vezes até ir a óbito. Então é um câncer que, se não tratado, vai gerar muitas complicações e, como o senhor disse, pode levar realmente à morte do paciente. A grande diferença do câncer de próstata para os outros cânceres, por exemplo, de pulmão, de intestino, é que ele é um câncer que é bem vagaroso. Para ele crescer um centímetro, um centímetro cúbico, por exemplo, ele leva de 10 a 15 anos. Então dá tempo de fazer muita coisa e realmente o paciente fica curado. Doutor, pessoal que é procurado, na rede pública existem as possibilidades de diagnóstico, de tratamento. O homem tem que perder um pouco desse preconceito de não querer fazer os exames, de não se cuidar às vezes. É, nós homens temos uma coisa chamada síndrome do supernome. Nada acontece conosco. Sempre com os outros. É, nós somos inoxidáveis, né? Mas, sim, ele tem que perder o receio de ir ao centro de saúde, fazer os exames de rotina dele. Geralmente quem leva o homem ao consultório é a mulher, né? Porque o homem tem muito receio, tem vergonha, ele tem muito pudor em relação ao toque retal, acha que ele vai perder a masculinidade, acontecer alguma coisa com ele. E o que não é nada verdade, né, Diego? É, é uma justificação isso aí. Deixa de ser homem quando você fica doente, quando você não consegue mais realizar suas atividades cotidianas. Não quando você faz um exame e está buscando salvar a própria vida. Eu sempre falo, o homem é difícil ficar doente, mas quando ele fica doente ele dá um trabalho. Coitada das mulheres. É o que a gente brinca, né? A mulher não sabe como é a dor do homem com o resfriado. Exatamente, a dor que é o homem com o resfriado. Sr. Valder, muito obrigado, obrigado pelas informações. Deixar o senhor seguindo, né? Prazer, muito obrigado. Obrigado a todos. Então é isso aí, falamos com o Dr. Valder, muito obrigado, doutor. Vamos falar agora com o Dr. Miguel Angelo de Maia, que o secretário municipal de saúde está chegando por aqui. Dr. Miguel, bom dia. Está bom te falar com o Dr. Valder, falando sobre as complicações que podem dar ao câncer de próstata quando não diagnosticado nas fases iniciais. E falando da questão do homem, que o homem acaba não procurando o atendimento médico, não faz a prevenção, né? Dentro da rede municipal, quais são as possibilidades e as alternativas pro homem buscar aí um exame, um diagnóstico precoce, não só do câncer de próstata, mas das doenças do homem como um todo? Isso, Diego. Por isso que nós fizemos uma atividade ampliada, né? A atividade ampliada de saúde é a seguinte. O homem vai, ele faz o seu agendamento e lá ele vai passar pelo médico por exames que podem detectar diabetes, aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos. Vai saber se seu fígado está funcionando bem, se seu rim também está funcionando bem. E entre eles um exame chamado PSA, que será o exame básico para detectar suspeita do câncer de próstata. Se deu positivo esse exame, aí ele passará por uma etapa que seria o toque retal, né? Mas tudo isso primeiro tem que ser feito a primeira abordagem, os exames laboratoriais, depois um exame confirmatório, né? Que o exame que confirma realmente a grande suspeita de câncer é o toque retal. Isso tem que ser feito no futuro. Ainda é o exame mais eficaz na descoberta, principalmente nas fases mais iniciais do câncer. Sim, o exame clínico mais importante é esse. O exame que faz uma triagem é o PSA. O mais importante é o PSA e o que confirma é a biópsia com o resultado do anatomopatológico. E todas as unidades de saúde do município estão preparadas para fazer esse atendimento ao homem, né? Todos estão preparados, inclusive até para o horário noturno, caso seja necessário. Então nós também vamos fazer uma jornada ampliada, né? Isso para quê? O homem perceba que a saúde dele não está ligada à próstata, não. Está ligada às doenças muito mais graves, inclusive. Os AVCs, os infartos, a obesidade, né? Então tudo isso é fundamental que o homem perceba que é bom para a saúde dele. Doutor Miguel, até fugindo um pouquinho, mas seguindo dentro do mesmo tema, aqueles homens que tiveram, que passaram pela Covid, também tem que fazer esse acompanhamento do sistema vascular, né? Por isso que se chama prevenção, né? Você tem que frequentemente, pelo menos uma vez por ano, fazer esses exames para ver como você está. Doutor Miguel, muito obrigado. Obrigado pelas informações e deixar o senhor seguir no evento. Falou, abraço. Abraço para todo mundo. Então é isso aí. Estamos aqui no Caicã, onde vai acontecer daqui a pouquinho o lançamento oficial da campanha Novembro Azul. A campanha Novembro Azul que visa o cuidado com a saúde integral do homem. E por falar nisso, estamos aqui com o prefeito Caioque. Prefeito Caio, o homem é aquele ser difícil de ir no médico. Só vai quando realmente tem algum sintoma, quando tem alguma coisa. E a campanha Novembro Azul, ela vem um pouco para tentar desmistificar isso, né? Fazer com que o homem se cuide, mesmo quando não tem nenhum sintoma, quando não tem nenhum sinal aparente de doença, e fazer essas investigações. Exatamente. Bom dia, Diego. Bom dia, Mari. Todos que acompanham o portal Mais Tupã. Hoje, nós estamos realmente lançando de maneira oficial a campanha do Novembro Azul. Tivemos no dia 1º, à noite, onde vocês puderam acompanhar e transmitir a iluminação do Paço Municipal, que ficou todo azul e assim vai permanecer durante todo o mês de novembro, né? Para realmente alertar a nossa população, não só nessa questão do câncer de próstata, mas toda a saúde voltada para o homem. O mês de novembro será especial nesse sentido, né? Por isso que a gente tem alertado muito a nossa população, para que os homens procurem as suas unidades de saúde. Todas as unidades de saúde, elas poderão realizar atendimento fora de horário, à noite, enfim, para poder realmente atender os homens e fazer com que eles previnam as doenças de maneira precoce. Isso realmente garante a vida. Importante. E essa questão de ter o atendimento fora do horário, muitas vezes o homem acaba trabalhando no horário comercial, não teria tempo ou disponibilidade para ir. O horário noturno é fundamental para que não tenha desculpa, né? Exatamente. Sempre vai ter um tempinho para ir no meio. Exatamente, Diego. A gente já vê que o homem realmente relaxa muito na questão de cuidar da sua saúde. Se não tiver a família, enfim, esposa, mãe, pegando no pé é difícil, às vezes, da pessoa se cuidar. Mas também aí pode dar aquela desculpa, ah, mas está no horário de serviço. Independente disso, você agendar na sua unidade de saúde, vai poder atender à noite, vai poder atender bem cedo, enfim, para poder adequar a sua agenda e que você não fique sem esse atendimento, né, para cuidar da sua saúde. E nos moldes do que aconteceu no outubro rosa, novembro rosa também com várias atividades voltadas para a conscientização. Exatamente. E é o que a gente pede para toda a nossa população, para todos aqueles que têm seus pais, amigos, enfim. Conscientizem a todos para que realmente possam participar dessa campanha do Novembro Azul, onde a gente quer preservar a vida. Obrigado, prefeito Caio. Deixa eu seguir, o senhor seguir para o evento. Vamos falar agora com o vice-prefeito Renan Pontelli. Renan já está aqui. Renan, muito importante essa conscientização do homem para o homem se cuidar, né? Isso mesmo, Diego. Primeiramente, bom dia a você, a Mari, a todos do Mais Tupã. Está bonitão de azul também, né? Vim combinando. Com certeza. Está chegando a sua idade também, a minha também, está próxima. Mas parar de brincadeira realmente é um exame muito importante. Nós estamos fazendo todo esse evento, todo mês de novembro, em conscientização para a população fazer esse exame, para os homens terem a consciência de fazer. Eu sei que tem muito mito, muito preconceito sobre esse exame, mas é extremamente importante. E a gente não pode lembrar também só do exame da próstata, né? É um mês para que os homens se conscientizem e façam o exame de saúde geral. O famoso check-up, né? O famoso check-up, como você disse. Faça uma vistoria total no seu corpo e caso tenha algum problema, se trate. O homem acaba cuidando mais do carro do que dele mesmo, né? Com certeza. Agora você falou a verdade. A pessoa cuida mais do carro do que dele. E o homem geralmente é mais relaxado, tem um preconceito maior. Mas assim como foi o outubro rosa, nós queremos que o novembro azul também seja recorde de exame, que as pessoas vão se conscientizar, façam todos os exames. E lembrando, só um exemplo, o câncer de próstata, se for diagnosticado antes, tem 95% de chance de ser curado, fazendo o tratamento correto. Então, Diego, muito importante que agradeço você, a Mari, a todos, por estar divulgando, que é muito importante para a nossa cidade investir nessa campanha novembro azul e as pessoas se conscientizarem para fazer esse exame. Obrigado, Renan. Obrigado pelas palavras. Deixa você voltar para o evento, que daqui a pouquinho deve começar. Obrigado, obrigado a você, a Mari. Obrigado. Então é isso aí. Como nós conversamos com o Dr. Rodeira há pouco, cerca de 65 mil homens por ano no Brasil contraem o câncer de próstata. Ou seja, é como se a população toda de Itupã fosse vítima deste câncer. Então você, homem que está assistindo, você, mulher, cobre do seu marido, namorado, do seu filho, às vezes mais velho, para que procure os postos de saúde, para que faça o agendamento, para que faça um check-up, para que cuide da sua saúde. Porque, como disse o Renan, câncer de próstata, quando descoberto nas fases iniciais, tem cerca de 95% de chance de cura. Corroborando com o que disse o Dr. Rodeira, que o câncer de próstata, ele costuma ser muito lento, é um câncer que não é tão agressivo, por isso ele dá esse tempo, essa possibilidade, para que ele seja tratado e que os pacientes consigam vencê-lo. Então vamos deixar que daqui a pouquinho vai ter início a cerimônia de lançamento oficial dessa campanha Novembro Azul pela saúde integral do homem na cidade de Itupã. Então você que está nos acompanhando, fique por aí. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com a cerimônia de lançamento propriamente dita. Voltaremos daqui a pouquinho direto aqui do Caicã, Portal Mais Tupã. A informação com a qualidade que você precisa. Obrigado, Matheus!